Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com o vice-governador aqui do estado de São Paulo, Felício Ramut, que é do PSD. Vice-governador, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar com você e com todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Gazeta. Falar um pouco dos trabalhos do governo do estado no centro da cidade de São Paulo. Exatamente. Vamos começar falando do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que realizou 28,8 mil atendimentos. Isso em um ano de funcionamento. Foi uma das estratégias de atendimento e de suporte às ações contra a Crackolândia. Qual o balanço geral que é feito nesse período em relação, inclusive, à utilização das drogas? Denise, o governador Tarcísio, logo no início da sua gestão, me deu a tarefa de coordenar um trabalho na região central, em especial das cenas abertas de uso, como a gente chama a Crackolândia, conhecida como Crackolândia. A gente evita falar sobre o nome Crackolândia para não associar um parque de diversões, Disneylândia. Então, a gente está falando de cenas abertas de uso, até porque as pessoas que estão ali não estão lá para se divertir. Estão numa situação de vulnerabilidade. E era importante uma ação de saúde social bastante presente. O que a gente percebeu nos primeiros anos, eu lembro que eu estive aqui logo no início das ações do Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas, além das outras ações. E a gente preparou um cronograma de ações. E todos estão sendo cumpridos rigorosamente. O Hub de Cuidado, ele atende as pessoas ali, especificamente das cenas abertas de uso. Já atendeu 28 mil atendimentos, com mais de 9 mil internações. 6 mil em hospitais especializados, 3 mil em comunidades terapêuticas. Portanto, aquelas pessoas que estão ali, naquela cena aberta, tem aonde buscar um atendimento e um acolhimento. Era importante também, além da ação de saúde, realizar ações sociais. O que nós percebemos, e eu até abril do ano passado, conversei com a sociedade, conversei com especialistas, a gente percebia muita gente fazendo coisas boas ali, na região central e para aquelas pessoas. Mas de forma descoordenada. Era como todos estivessem no mesmo barco, cada um remando para uma direção diferente. E o Hub é esse concentrador de ações. Ali a gente recebe as pessoas e encaminha para os hospitais, para os CAPs, para os CIATs das prefeituras, atendendo não só a prefeitura, mas até entidades, as igrejas, que fazem um grande trabalho ali, na região central, para aqueles usuários. Agora, houve um aumento aí dos atendidos que frequentaram as chamadas cenas abertas, o que frequentam, o percentual era de 56%, isso em agosto do ano passado, e no último balanço chegou a 63,4%. E tem uma coisa também, que é a utilização de canabinoides sintéticos, as drogas K. Então, os mais velhos ainda são viciados em crack e tem essas outras drogas também. Isso vai mudar a forma de atuação, de triagem? Como é que vai ser a atuação dos hubs? Uma questão interessante é esse, esse repositório de dados. É muito importante que a gente consiga estabelecer o perfil daquelas pessoas atendidas. E a gente já percebe um aumento dos canabinoides sintéticos e, claro, esse atendimento da saúde voltado a esse objetivo. Existe o trabalho de desintoxicação, basicamente é o mesmo para qualquer tipo de droga, no caso, ou crack ou canabinoide, e depois os encaminhamentos, seja para comunidades terapêuticas, para os próprios CAPs, o importante é a gente entender a história de cada um, fazer um atendimento individualizado. Esse aumento do percentual é positivo, mostra que os usuários das cenas abertas de uso, por volta de 20 a 25, todos os dias, são atendidos no hub e de forma voluntária. Nós temos uma equipe que faz essa abordagem àqueles usuários e os convence a buscar esse tratamento. Aí sim, ele é triado, recebido e encaminhado para o melhor tipo de atendimento disponível, seja na área de saúde ou na área social. A gente não pode também, é claro, descuidar da questão da segurança pública também na região. É, que foi um problema muito sério nesse período. Dois anos atrás ocorreram as ações mais ostensivas na região da Cracolândia e depois todo aquele problema do espalhamento por várias áreas. A atuação da polícia continuou e agora há uma concentração maior em determinadas áreas, principalmente entre a Estação da Luz e a Júlio Prestes. Agora, o balanço da própria prefeitura, inclusive feito com drones, percebeu também um aumento da média dos que frequentam a cena aberta. Isso tem relação com o aumento efetivo do número de usuários que estão na região, mesmo que mais concentrado, ou tem alguma outra influência? Exatamente essa concentração. Logo no início da nossa gestão, a gente percebeu esse espalhamento. Hoje, existe uma concentração maior na rua dos protestantes. Lembrando, hoje por volta de 400 usuários na parte da manhã, por volta de 1.000 a 1.100 usuários à noite, todos eles qualificados. Também é uma grande diferença. Nós sabemos exatamente quem está lá e a gente conseguiu recuperar regiões importantes do centro. É, e aumentou mais à tarde do que de manhã. É um fato até curioso, o senhor citou essa questão da noite, mas me chamou a atenção isso. É questão de monitoramento ou acontece mesmo? Não, não. Aconteceu nesta diferença porque existia um espalhamento, por exemplo, a Praça da Sé foi devolvida para o cidadão de bem. Hoje, você pode visitar a Praça da Sé, tirar suas fotos, visitar a nossa catedral com tranquilidade. Hoje, também, a gente tem a Rua dos Gusmões, a Santa Efigênia, a Rua das Motos. Eu converso frequentemente com comerciantes, com síndicos da região central. Aliás, atendo ali na Rua Boa Vista, na própria região central, justamente para entender como têm sido os trabalhos e como a sociedade está vendo isso. Todos os comerciantes, hoje, da região central, os moradores já reconhecem uma evolução dos indicadores de segurança, principalmente em relação a roubos, 50% de redução desses três meses desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, e a furtos, 40% de redução. Agora, essa nova concentração com resultados que vêm sendo obtidos em relação à diminuição de assaltos e furtos, isso significa que houve um erro inicial na estratégia, que levou àquele espalhamento e assustou a cidade inteira. O senhor falou da Rua Santa Efigênia, por exemplo, comerciantes fecharam, começaram a pagar a segurança própria, havia um temor muito grande, perderam a clientela por causa disso, medo em toda a região. E isso faz parte também de uma revisão de estratégia da polícia? Não necessariamente uma revisão da estratégia da ação do social, da saúde e da segurança pública. Eu vou dar um exemplo agora, a semana passada, eu entreguei junto com o prefeito Ricardo Nunes o Parque Princesa Isabel. Ali nós já tivemos 4 mil usuários concentrados. Hoje, por volta de 400 de manhã, 1.100 à noite. Logo que nós assumimos existia esse espalhamento, que naturalmente existe uma vida própria desses usuários, acabaram se concentrando na Rua dos Protestantes. Agora, o que é interessante ver é que hoje você tem total transparência em relação aos números e indicadores e aos dados do próprio Rambi. No site da Secretaria de Segurança Pública, você pode acompanhar, inclusive, a contagem semanal, semanalmente nós publicamos, e o número de roubos e furtos em qual região, qual rua ele aconteceu, com a coordenada georreferenciada. É importante que a sociedade acompanhe também, e é por isso que a gente já vê uma grande melhora na segurança pública e também esse apoio especial àqueles vulneráveis que mais precisam. É importante as intervenções humanas e urbanas. Por isso, também, o projeto do Centro Administrativo. Eu ia perguntar, exatamente agora que foi lançado pelo governo, inclusive, um concurso para os melhores projetos da região, que é um projeto bastante ambicioso, de cerca de 4 bilhões de reais para revitalizar a região, vai levar toda a sede administrativa, a sede do governo, 28 secretarias, 36 órgãos estaduais, e se fala da movimentação na região de 22 mil funcionários. Agora, primeiro, não é uma projeção aí muito ambiciosa em relação ao prazo, se fala em 5 anos, em relação a toda essa mudança e mesmo o impacto na região? A ideia é fazer através de uma PPP, por isso a garantia dessa execução nesse prazo, aliás, acompanhando o Jornal da Gazeta, vi também a matéria sobre o leilão hoje, da rodovia, o leilão do nosso litoral sul, ali tão importante, e seria a mesma ideia. É uma PPP, por isso agora esse concurso de um projeto arquitetônico, ali será uma grande explanada, o Palácio dos Campos Elísios ao fundo, o Parque Princesa Isabel, e onde hoje funciona o terminal rodoviário, que também faria parte desse complexo. 22 mil servidores que hoje atuam em mais de 60 prédios distintos, em várias regiões da cidade de São Paulo. A ideia é concentrá-los no lugar, também trazer habitação, sempre em parceria com a iniciativa privada. Hoje o Estado tem um custo para manter toda essa estrutura, a ideia é trocar esse custo com um custo mais eficiente, quando você concentra essa ação dos nossos servidores, portanto é execuível neste prazo, desde que tenha essa parceria junto com a iniciativa privada, por isso a PPP. É, porque normalmente obras públicas demoram para ser executadas, e normalmente tem atraso também, é uma questão, é uma condição típica aqui no Brasil. Então, cinco anos para construção, são 22 novos prédios, é isso? E também tem a desapropriação dos imóveis residenciais, são 230 imóveis, não é? É, hoje, inclusive, nós já tivemos a votação também na semana passada, em primeiro turno, da questão da desapropriação, existe trocas de áreas e desapropriações da Prefeitura, tem áreas que já são estaduais e áreas privadas. Nós já emitimos também a dupe daquilo que é estadual, e o processo avança. Agosto é o resultado do concurso arquitetônico, paralelo a isso, nós já trabalhamos na modelagem financeira e econômica. Então, o trabalho acontece ao mesmo tempo, e no início do ano que vem, nós podemos, então, lançar essa PPP do centro, com os prazos que estão previstos para o seu lançamento. E aí, eu penso em continuidade política também, porque se cogita, muito especula, a possibilidade do governador Tarcísio sair para uma candidatura às eleições presidenciais de 2026, ele que, por enquanto, é apontado os principais herdeiros políticos de Bolsonaro, não é? E como é que ficaria a continuidade? A gente sabe essa possibilidade de troca de governo, que sempre tem também a tradição da interrupção de obras, não é? É, são projetos de Estado, não projetos de gestão, assim como os projetos de ferrovia. Aliás, também o trem Intercidade São Paulo-Campinas, um projeto de médio e longo prazo. A gente viu o Rodonel parado, é o exemplo dessa interrupção quando tem troca de governo. É, ali houveram problemas contratuais, agora, aliás, retoma a obra. A linha 17 também, lembra, Denise? Também. A linha 17, ouro, foi prometida para a Copa de 2014. Em 2026 estará entregue, mas são projetos de Estado e que devem ser encarados assim, com uma boa modelagem financeira, para que aqueles governadores que assumam possam dar continuidade a um projeto tão importante como esse e outros projetos lançados pelo governador Tarcísio. Agora, vice-governadora, ainda há um problema muito sério da população reclama de segurança, especialmente em São Paulo, que é responsável da do Estado. É um dos fatores aí em que não há uma avaliação muito positiva do atual governo. O que está sendo feito para tentar mudar esse processo? Olha, tem uma ação dentro do Estado, muito efetiva, de combate ao crime organizado. Aliás, essa semana, duas grandes ações, uma ligada, duas ligadas, na verdade, ao crime organizado, ao PCC, seja em empresa de ônibus, hoje mesmo, a atuação em vários contratos públicos, que a gente percebe o crime organizado cada vez mais entrando nos negócios formais, inclusive em prestação de serviços para o setor público. O governador Tarcísio é muito claro no seu esforço e empenho de combater o crime organizado. A gente tem resultados positivos. Aliás, nós logo no início da gestão demos um aumento substancial para as forças de segurança, temos apoiado as forças de segurança e os índices, não só aqui da região central, que a gente já falou sobre quedas de índice, mas também no Estado de São Paulo, vem caindo, principalmente em roubos. A gente tem homicídios também avançando. Aliás, ano passado, Denise, nós tivemos o menor número de homicídios da série histórica do Estado de São Paulo, desde 2001. Nós tivemos 300 homicídios a menos até do que no ano anterior. 300 vidas que foram salvas com o trabalho dessas forças de segurança. Nós vamos continuar apoiando o governador Tarcísio, nosso secretário de RIT, atuando e enfrentando o crime organizado para poder fazer com que a vida do cidadão do Estado de São Paulo seja uma vida mais segura. É, não dá tempo de comentarmos mais, mas é a percepção de segurança geral nas ruas, principalmente na capital, que é uma coisa muito importante, essa percepção, né? Sem dúvida. A sensação de segurança e a segurança efetiva tem que estar alinhadas, né? Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, com certeza, vão fazer com que o cidadão de São Paulo e das cidades também do interior possam ter cada vez mais a sua sensação de segurança restabelecida. Perfeito. Eu agradeço muito a presença aqui no Jornal da Gazeta de Felício Ramut, que é do PSD e é vice-governador do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Com vocês. Saí. Unha. Obrigado.